E se você quiser colar no 12, querer reivindicar alguma coisa aqui, pode brotar, eu ganho com a... Ó, eu seguro a sua guild inteira, inteira, entendeu? Se você querer passar a porta da porra do vale, eu solto uma ult e acabo com vocês, mano, sabe por quê? Porque vocês são sem dedo, vocês não tanca, bando de lixo, vocês são lixo, todo mundo da drinz aí, ó, por... Mano, eu não tenho nada contra esse clã aí, entendeu? Mas só por vocês, só por vocês, só por vocês ter um cara igual o I-Gods na guild de vocês e aguentar ter um cara desse, tóxico, lixo, eu vou brotar aí e vou acabar com vocês, mano. SA31, mano, foda-se, SA31, aproveita enquanto vocês podem, porque na hora que eu brotar, esquece. Acabou vale, acabou castelo, acabou tudo.